Olá pessoal, bem-vindo a mais um programa Pesquisa em Pauta pela RTV Unicamp. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que deve interessar a todos, que é a cosmetologia. E vamos falar sobre a química dos cosméticos. Como que uma universidade, como a Unicamp, uma universidade de ponta em pesquisas na química, nos métodos analíticos, pode auxiliar nessa área. E uma área de importância geral, uma área que a gente precisa realmente ter mais controle no nosso país. E para falar sobre as pesquisas da Unicamp, sobre essa área tão importante, nós estamos recebendo aqui a visita de duas pesquisadoras colaboradoras da Unicamp. A Soraia é o Katibe, é farmacêutica e desenvolve pesquisas nessa área aqui no laboratório Thompson da Unicamp. E também estamos recebendo a Rosana Alberici, outra pesquisadora com pós-doutorado em química e que também atua nessa área. E nós vamos contar para vocês o que a gente faz lá no laboratório Thompson de espectrometria de massas nessa área de cosmetologia. Então, para começar a conversa, primeiro vamos definir o que seria isso, não é? Essa cosmetologia. E a importância dessa área. Por que é importante pesquisar nessa área? Por que realmente a gente precisa ter um laboratório, precisa ter uma universidade, precisa ter duas pesquisadoras envolvidas? Então, Soraia, você poderia falar um pouco sobre a importância dessa área? Claro. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer a RTV, o professor Marcos e a presença também da parceira aqui, Rosana Alberici. Bom, a cosmetologia, como o Marcos mesmo mencionou, é uma área atualmente emergente, né? Porque hoje o Brasil, ele ocupa quase o segundo mercado mundial, tá? O faturamento desse mercado é em torno de 400 bilhões anuais no mundo. E 7% é o mercado brasileiro dessa fatia, né? Então, nós temos, na verdade, muita gente acha que usar cosméticos é algo inerte. E não é, porque o cosmético é uma matriz complexa de substâncias químicas, né? E existe uma tendência mundial em melhorar a eficácia desses produtos, né? Aí que entra a espectrometria de massas no controle dessas substâncias que são utilizadas. Então, cosmetologia e saúde tem tudo a ver, né? A gente precisa usar um produto e se sentir bem. E muitas vezes isso não acontece. Quase 40% da população brasileira apresenta reações adversas à utilização de produtos cosméticos. Porque a pele é o maior órgão do corpo, certo? Então, quando a gente coloca essas substâncias na pele, a gente precisa de uma interação com ela, tá? E nem sempre essa interação ocorre esse sinergismo, né? Então, a gente precisa estudar esse sinergismo. Então, a gente está indo a fundo para que a gente consiga melhorar essa sinergia do cosmético com a pele. Isso não foi atingido, tá? Alguns países estão muito próximos, como a França e a Inglaterra. Mas o Brasil está muito aquém. E a gente conta realmente com a espectrometria de massas para poder fazer, harmonizar o que a legislação almeja, otimiza, que é qualidade, eficácia e segurança desses produtos. Muito bem, Soraya. Então, não é só uma questão cosmética, né? De estética, de bem-estar, mas é uma questão de saúde pública também. Exatamente. E para isso, a gente precisa de metodologia segura, rápida, seletiva. Isso. E por isso que essa colaboração com os químicos, farmacêuticos, toda essa área de espectrometria, espectroscopia. Então, Rosana, você poderia contar alguns casos de sucesso? Como que a gente pode usar realmente essas ferramentas nesse controle de qualidade, na eficácia desses produtos? Ah, claro. A espectrometria de massas, ela vem se desenvolvendo muito rapidamente nos últimos anos e principalmente na questão da ionização, das fontes de ionização, na verdade. Então, basicamente, a espectrometria de massas, ela precisa que os íons estejam em fase gasosa para serem analisados pelo espectrômetro de massas. E novas fontes têm sido desenvolvidas, principalmente as fontes com ionização ambiente, né? Então, no nosso laboratório, laboratório Thomson, nós desenvolvemos uma fonte de ionização que é chamada Easy Ambient Sonic Spray Ionization. Basicamente, ela faz a desorção e a ionização das moléculas de uma amostra complexa e esses íons, então, agora em fase gasosa, vão passar para dentro do equipamento, né? Vão entrar no espectrômetro de massa e serem analisados. Isso facilita muito as análises, por quê? Nós não dependemos de um grande preparo de amostra, também não dependemos de separações cromatográficas, que são um tanto demoradas, muitas vezes. A técnica, ela é rápida, sensível, eficaz, robusta e até de baixo custo, digamos assim. Então, essas novas técnicas, elas podem ser aplicadas com eficácia para, principalmente, controle de qualidade, identificação de componentes, de ingredientes nessas formulações cosméticas. Perfeito, Rosane. Então, se você chegar lá com perfume, com creme, assim, com uma composição bastante variada, muitos e muitos componentes, o que essa sua técnica, então, faz? Ela vai dizer o que tem alguns componentes, ela vai dar um perfil geral, se tiver contaminantes, se não tiver, se não conter na amostra, se ela não conter os princípios ativos que estão lá descritos, você vai conseguir identificar isso? Então, o perfil que nós observamos por espectrometria de massas reflete a composição da amostra. Então, se a amostra é uma amostra complexa, nós vamos ter vários íons presentes no espectro. Alguns, nós podemos identificar, principalmente, quando correlacionados a padrões, por exemplo. Muitas vezes, a gente pode trabalhar só com o perfil, não tem a necessidade de identificação. Nós podemos comparar, por exemplo, um perfil de uma amostra que tem uma qualidade comprovada e um perfil de uma amostra falsa. Isso já daria uma ideia sobre a composição dessa substância. Agora, muitas vezes, podemos trabalhar com padrões e realmente identificar através da relação massa-carga da molécula. Mas, Soraya, você é farmacêutica. E as pessoas, principalmente em casa, ficam pensando assim, né? É muito importante a gente controlar a qualidade dos fármacos. Saber exatamente o que tem lá e tudo mais. Então, tem todo um cuidado. E isso também é importante em cosméticos. Será que as pessoas adulteram? Falsificam? Será que a composição não bate com o real? Será que a gente realmente precisa dessa técnica que a Rosana acabou de descrever aqui? Sim. Então, a espectrometria de massas, ela tem se mostrado uma técnica fundamental para que a gente consiga realmente garantir a eficácia dos produtos, como a gente mencionou. Nós temos alguns trabalhos publicados juntas, né? Em parceria com o laboratório Thomson, que mostram a adulteração principalmente da matéria-prima. Que se arrasta para a formulação que é o que vai chegar no consumidor final. Então, por que isso? Existe uma limitação das técnicas preconizadas pela legislação, né? A gente vê no guia de controle de qualidade, né? As técnicas não são robustas. São técnicas fisico-químicas, cromatografia gasosa, líquida, né? Então, a espectrometria de massas mostra aí um padrão ouro, né? Para que a gente consiga realmente trazer para o consumidor final um produto mais confiável. Mas isso, a gente viu, publicamos esses trabalhos que vêm principalmente da matéria-prima, essas adulterações. Muito bem. Então, Rosana, você chegou à amostra. Você tem lá uma composição muito complexa. E vamos supor, então, que a amostra esteja adulterada. Ela não tem exatamente o que ela deveria ter. E ela tem algumas impurezas que podem ser realmente prejudiciais à saúde. Você pega tudo isso, Rô? Então, olha, vou exemplificar com o caso dos óleos vegetais, né? Então, os óleos vegetais, eles são muito ultimamente empregados em formulações cosméticas. Devido às propriedades benéficas que eles têm à pele. E muitas vezes, a formulação é preparada com óleo vegetal, que não se tem controle da qualidade da matéria-prima. Então, nós fizemos, por exemplo, um trabalho no laboratório e investigamos os óleos presentes nessas formulações. Então, como exemplo, um cosmético que se dizia conter óleo de buriti, por exemplo. Que é um óleo rico, da Amazônia, de um custo elevado. E nós vimos que, na verdade, esse óleo, ele vinha adulterado com óleo de soja. Que é um óleo mais comercial, né? De um valor menor. Então, a espectrometria de massas, ela pode também estar auxiliando neste caso, né? De investigar essa matéria-prima, a qualidade da matéria-prima. Mas, na verdade, só fazer um parêntese aqui. Com todo o arsenal de equipamentos, né? O parque de equipamentos do Laboratório Thompson, a gente consegue detectar praticamente todos os componentes da matriz cosmética. Porque nós temos componentes polares, apolares, voláteis, não voláteis. Nós, agora, com a cosmética natural, a gente tem que detectar o perfil fitoquímico, padronizar isso para garantir eficácia. O que pouco tem sido feito. Então, o Laboratório Thompson oferece toda essa estrutura para que a gente realmente consiga detectar todos os componentes da matriz. E a gente sai na frente com isso. Mas, não é só garantir a qualidade, não é só detectar presenças de impurezas, né? Produtos que possam afetar a saúde. Mas, também, a pesquisa nessa área é muito importante para desenvolver novos produtos. E tem um... Estou sabendo aí de um projeto apoiado pela FAPESP e tudo mais. Você poderia contar um pouco, Soraya, sobre esse projeto? Claro, claro. Então, foi um trabalho, assim, de alguns anos, né? Desde que eu iniciei no Laboratório Thompson, muitas conversas com a professora Rosana, com o professor Marcos, com você mesmo. E a gente conseguiu, Marcos, você abriu o espaço, né? E a gente começou a fazer aquele brainstorm, né? Um turbilhão de ideias, mas tudo que a gente pensava não era inovador, né? E, daí, com a ajuda de algumas pessoas, a gente foi caminhando para uma ideia inovadora. E, quando a gente apresentou esse projeto à FAPESP, a FAPESP brilhou os olhos, né? Eles gostaram muito e aprovaram a fase 1 do projeto. Então, eu e a Rosana trabalhamos muito em cima desse projeto, em seis meses. Praticamente, a gente fez uma tese de doutorado e conseguimos ir para a fase 2 do projeto, né? Então, a FAPESP tem acreditado na gente nessa parte de pesquisas inovativas na pequena empresa. Eu tenho uma empresa, atualmente, a Rosana agora começa a fazer parte dessa empresa, para que a gente consiga entregar produtos com essa filosofia, né? Produtos mais sérios para o consumidor final. E a FAPESP tem apostado na gente. Que bom! É a pesquisa, né? Gerando divisas, tecnologia, novas empresas. Mas que projeto é esse, bem, Rosana? Escreve um pouco mais os detalhes do projeto. Sim, bom. Esse projeto é desenvolvimento de cosméticos naturais e sustentáveis, utilizando resíduos de extratos vegetais, né? E esse é um projeto bastante amplo, porque ele envolve a utilização da planta como um todo. Então, desde o óleo essencial até uma molécula que já ganhou até o Prêmio Nobel, da medicina. É a artemisinina. E a utilização do extrato residual para a formulação de cosméticos com propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e antimicrobiano. Então, é um projeto que nós temos até interesse de levar mais para a área clínica, né? Para a área médica, desenvolvendo correlatos, produtos correlatos, para que possam servir para tratamento de feridas e assim por diante. Então, é um projeto em que a FAPESP, ela está nos auxiliando com as pesquisas, né? Mas isso, no final, vai virar um produto realmente, né? Fantástico. É unindo o bom ao agradável, né? Verdade. É um produto cosmético. É transformando ciência em negócio. Que é um exercício muito interessante para se fazer dentro da universidade, né? Principalmente nas grandes universidades que têm toda essa estrutura maravilhosa. E apoiado por um laboratório de pesquisa, né? É interessante a gente perceber isso, né? Que o Brasil está entrando realmente, pegou gosto pela pesquisa. E a gente está pesquisando nas mais diferentes áreas. E isso é inédito na área cosmética, né? Porque a cosmética fica um pouco distanciada da academia mesmo, né? Das pesquisas da universidade. Então, a gente está tentando fazer essa interação. Mesmo porque se tem a cultura de que produto cosmético é inerte, né? Eu vou usar só para embelezar. E na verdade não é isso. A gente está tratando daquele sinergismo, né? Talvez inerte e um pouco supérfluo, né? As pessoas possam pensar, né? Mas tem já ocupado praticamente o segundo mercado nacional, né? O segundo mercado mundial, né? O Brasil é o segundo colocado. E como a Rosana falou, né? Tem todas essas propriedades benéficas à saúde. Antioxidante, anti-inflamatório, anti-microvisão. Bactericida e tudo mais. Então, unir realmente o bom ao agradável. Esse projeto, inclusive, ampliou muito por conta dessas diversas propriedades terapêuticas que tem esse extrato vegetal que a gente está explorando, né? Então, a gente consegue desenvolver novos produtos, não só cosméticos, mas também medicamentos, né? Novos medicamentos. Fantástico! Acho que o nosso tempo chegou ao fim. Eu queria agradecer muito a Soraya, a Rosana. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Mostrando como que realmente as pesquisas que são feitas aqui na Unicamp têm um interesse geral. Podem, inclusive, gerar cosméticos de maior qualidade, cosméticos com propriedades benéficas à saúde. Pode auxiliar no controle de qualidade. Realmente, a gente tem um país com maior qualidade, desenvolvendo pesquisas nas mais diferentes áreas, financiadas pelos órgãos de pesquisa. E a contribuição que a Unicamp dá, através dos seus laboratórios, para o crescimento do Estado e do país. Então, eu sou o professor Marcos Eberlin, o coordenador do Laboratório Thomson. E a gente vai voltar aqui com outras pesquisas, com outros programas. Eu espero que você esteja sempre acompanhando a gente na RTV Unicamp, nessa série de programas de pesquisa em pauta. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso laboratório, está aparecendo aqui embaixo o link para você acessar. Nós temos lá um vídeo sobre o laboratório, todas as pesquisas que a gente faz nas mais diferentes áreas do conhecimento. Obrigado, então, pela sua presença. Espero vê-lo em nossos próximos programas. Pesquisa em pauta pela RTV Unicamp. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado. 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 Obrigado.